Professores da rede estadual anunciam paralisação até a próxima terça-feira. Quase 700 mil estudantes podem ser afetados. Boa noite, Rafael Marques. Pois é, Pablo, muito boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Olha, essa paralisação dos professores deve impactar 1.062 escolas estaduais, pelo menos 700 mil alunos. No estado, ao todo, são 47 mil professores. A decisão para esta paralisação foi tomada esta tarde durante uma assembleia realizada por meio da APLB. Essa assembleia ficou decidida que essa paralisação vale a partir de amanhã até a próxima terça-feira. De acordo com a APLB, esta terça-feira, na próxima terça-feira, é a data prevista para a votação do PL dos Precatórios, que vai acontecer na Assembleia Legislativa. Os professores, eles cobram, entre outras reivindicações, o pagamento da segunda parcela com correção de juros. Além da paralisação, os professores programaram uma caminhada em Salvador nesta sexta-feira, a partir das nove da manhã, na Cidade Baixa.